Fala pessoal, Andrei aqui, beleza, cara? E eu tenho falado bastante sobre inteligência artificial, a gente escuta, tem canais específicos já falando sobre isso, que todos nós vamos perder o nosso trabalho, a inteligência artificial vai acabar com a nossa vida, e parece que eu já fiz essa introdução outras vezes aqui no canal, tá? Mas dessa vez, eu fui a vítima da inteligência artificial, galera. Estou pensando seriamente em colocar um processo aí na Microsoft, e vamos ver o que aconteceu aqui, né? Eu me acordei hoje pela manhã com uma atualização do Windows, coisas de praxe, toda hora tem a atualização do Windows, seja de segurança, entrou no novo pacote do Windows, e ali no cantinho, do lado do meu navegador, um link que eu não conhecia. Na verdade, eu conhecia o link do Copilot, né? Que é uma parada de inteligência artificial da Microsoft, que tem recursos absurdos, pode linkar uma planilha, pedir um resumo, pedir pra gerar um gráfico, ele faz bastante coisa pra ti, eu estou começando a mexer, já mexeu alguma coisa nele no passado, bem ali no começo do Copilot, mas agora ele apareceu ali intrusivamente ali. E o que que tá acontecendo, André? Vamos perguntar aqui para o Copilot uma pergunta extremamente básica. Eu vou colar aqui a pergunta pra vocês, porque vocês sabem, né, cara? Eu faço análise de hardware, então eu vou pedir uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que ele não vai saber a resposta. Botei aqui, estou montando um computador gamer, você saberia bem dizer a diferença entre custo por frame e custo-benefício? Eu tenho certeza que ele não vai saber, ele vai dar uma enrolada, vamos ver aqui o que que o Copilot vai responder, tá? Mas antes da gente ver essa resposta aqui, que vai explodir a sua cabeça, um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG1 por patrocinar este vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui na resposta que o Co-Pilot deu, cara, porque muitas dessas perguntas, muitas perguntas desse tipo, eu recebo durante as minhas live streams, né? Então, o pessoal manda ali 5 pila, manda 10 pila, manda 20 pila, pede para mim o custo por frame, preste-me o custo-benefício, e será que esse meu ganha-pão não está aí sofrendo perigo com o Co-Pilot, com o Diversos Inteligentes Artificiais aparecendo? Vamos dar uma olhada aqui. Provavelmente, ele deve ter errado essa resposta, né? E ele coloca aqui o custo por frame, né? O custo por frame, a definição, refere-se, tem como aumentar um pouquinho mais esse... Aí, ó, tem como a gente aumentar um pouquinho? Então, deixa eu pegar a minha cabecita aqui, deixa eu botar a minha cabecita aqui para o outro lado, talvez um pouquinho menor para a gente poder ver aqui. Aí, show de bola, olha só. Então, o custo por frame, refere-se ao custo que você paga por cada frame, né? FPS, que o sistema pode produzir em um jogo específico. Acertou, perfeito. O cálculo. Para calcular, você divide o preço total do componente, como a placa de vídeo, pelo número de FPS que ela pode gerar em determinado jogo. Interessante. A fatem, então, está tudo certo, não é mesmo? De uso. É útil para gamers que querem maximizar a performance gráfica por cada real investido. Por exemplo, se uma placa de vídeo custa 2 mil e entrega 100 frames, em um jogo, o custo por frame será 20 reais por frame. Legal, deu até algum exemplo aqui, bem interessante, do custo por frame é exatamente essa definição. Uma coisa que a gente, lá atrás, eu lembro, eu fiquei muito orgulhoso, eu não sei se eu fui a primeira pessoa no Brasil, mas eu sei que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a começar a fazer esse cálculo de custo por frame, e tal. Na época, a gente falava custo por frame, custo benefício, a gente meio que mesclava meio que tudo, até porque as coisas, entre aspas, há 10 anos atrás não eram tão claras como elas são hoje. A gente não tinha tanta informação, tanto benchmark, tanto banco de dados para fazer análise. E agora a gente tem aqui o custo benefício. Avalia a relação entre o custo de um produto e os benefícios que ele te oferece. Não se limita apenas ao desempenho, mas também considera outros fatores, como durabilidade, eficiência energética e funcionabilidades adicionais. Show de bola, análise. Envolve uma análise mais ampla, considerando não apenas o desempenho em jogos, mas também a qualidade de construção, suporte ao cliente, garantia e outros aspectos que podem agregar o valor ao produto. Cara, está perfeita. Até então está perfeito. Uso é útil para consumidores que buscam o melhor retorno geral para seu investimento. Por exemplo, uma placa de vídeo que custa R$2,500 oferece 90 frames, mas tem uma garantia de 3 anos e melhor eficiência energética. Pode ser considerada melhor custo-benefício em comparação a uma opção mais barata e menos eficiente. Olha o que eu vim falando. Cara, isso aqui parece que entraram na minha cabeça e tiraram a resposta. porque eu falo, cara, você vai comprar uma placa com 3 anos de garantia ou uma placa com 1 ano de garantia? É óbvio que você vai estar comprando um computador gamer e eu recomendo que você compre uma placa de vídeo com 3 anos de garantia. Eu acho que é fundamental. André, mas eu vou economizar R$200. Cara, R$200 por 2 anos de garantia me parece que gastar R$200 a mais não é nem gastar, é um investimento e isso obviamente pesa na relação custo-benefício. Super interessante, né? Então aqui tem um resumo. Custo por frame focado exclusivamente na performance gráfica por real investido e custo-benefício considera uma outra gama de produtos, né? E o mais legal de tudo é que eu já fiz essa pergunta duas vezes para o co-pilot, né? Uma vez ele deu uma resposta um pouco menos rebuscada e agora ele está dando uma resposta aqui um pouco mais rebuscada, né? E aí eu fui olhando as fontes aqui, né? Tem várias fontes aqui e tudo mais e a primeira fonte que tem aqui, cara, eu achei muito estranho porque eu vi um título custo por frame versus custo-benefício. O que acontece quando a gente clica aqui? Abriu aqui numa outra janela. Deixa eu tirar a propaganda aqui para vocês. Deixa eu abrir. Olha o vídeo que ele puxou, cara, para se basear, para ter esse resultado. Deixa eu puxar minha camerazinha para cá de novo. Olha o vídeo que ele puxou. Um vídeo que eu fiz há mais de três anos atrás. Olha, eu explico exatamente isso só que numa versão de 18 minutos, dando exemplos, calculando, mostrando a versão antiga aqui do papaharder.net. Olha só onde eu mostrava o custo por frame em cada uma das resoluções. Mostrava aqui o desempenho e tudo mais, cara. Muito bom, cara. Então, olha só, André, você vai agora, você vai pegar e você vai botar um processo na Microsoft, André, por eles estarem aí copiando os teus vídeos, né? Tem outros vídeos aqui, tal, de como calcular custos, como calcular custos aqui, mas até tem coisas meio que nada a ver, casa de alvenaria versus casa. Tem algumas outras coisas aqui, até lá no nosso Discord, a resposta que ele tinha me dado antes foi exatamente essa, olha que louco. Ele me deu uma resposta um pouco mais curta, parece, dessa versão e ali apareceu a foto do meu vídeo. Então, o que eu fiz? Eu reiniciei o computador, eu literalmente reiniciei o computador para não ficar nada de histórico ali, o meu co-pilot, ele não está logado na minha conta, porque tu loga na tua conta Microsoft, aí fica o histórico ali, como se fosse o chat EPT, tá? Não está logado, reiniciei tudo e ele fez isso aqui para mim, tá? Mas e aí, André, tu não acha que o teu trabalho está sendo diminuído, tu não acha que o teu trabalho está sendo explorado, tu não acha que tu merece ganhar alguma coisa, porque a Microsoft está roubando, né, o seu trabalho, roubando a sua informação ali, para alimentar uma inteligência artificial deles e a resposta minha é não. Deixa eu botar a minha música do Diablo de novo, vou ligar a música, não sei por que eu desliguei, tá? Mas olha só, eu acho que não, cara, eu sou libertário, vocês sabem, né, eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento não existe nenhum tipo de propriedade privada, né, nisso aí, propriedade intelectual, né, eu como libertário não acredito que isso exista, eu acho que a informação desde muito tempo lá atrás, eu sempre falei para vocês que a informação, eu nem era libertário ainda, mas eu sempre falava para vocês que a informação deve ser disseminada, livre para todo mundo, né, cara, mas e aí André, tu está falando isso, mas tu tem um curso de montagem de computadores aí que é pago, é pago, cara, facilmente vocês acham ele aí pela internet pirateado e vocês, e obviamente eu sei que o cara que está pirateando ele já não ia comprar, já não ia me ajudar de alguma forma, tá, eu acho que se 100 pessoas piratearem ele e uma pessoa me pagar, para mim já está bom, não tem problema em relação a isso, tá, outra coisa que eu quero já mostrar para vocês também, cara, é que o nosso site novo, né, o papaharder.com, ele já está, já teve updates, né, ainda que vocês ainda não podem ver, mas agora a gente já está puxando aqui, já está puxando o preço dos produtos, tá, já está puxando o preço dos produtos, a loja que o preço do produto está, e nós estamos fazendo rastreamento hoje na Terabyte, na Pichal, na Kabum, na Amazon, no Mercado Livre e mais algumas outras lojas que vão acabar entrando aí no, muito em breve, tá, então vamos rastrear preço de processador, vamos rastrear a playlist de placa-mãe, vamos rastrear preço de todos os hardwares que vocês imaginem e vamos apresentar para vocês um histórico de preço, vocês vão poder montar builds, vai mostrar as lojas mais baratas, vai mostrar updates, as pessoas vão poder dar dicas para vocês, vai ser bem legal o papaharder.com que está chegando em breve, tá, e eu quis comentar um pouco disso também porque nós estamos também desenvolvendo um bot, né, onde você vai poder pedir, cara, eu queria um PC para jogar jogos tal, até 2 mil, até 3 mil, até 5 mil, e ele vai lá e indica para você, estamos analisando a possibilidade de fazer isso, né, e com certeza o Copilot aí vai roubar todos os nossos dados, vai ser uma briga muito legal, e eu vejo, cara, que o futuro vai ser isso, cara, o futuro vai ser vários sites, várias inteligências artificiais lutando pela sua atenção, lutando para ver quais são as melhores inteligências artificiais para filtrar as melhores informações para vocês, eu tenho usado diariamente, cara, diversas inteligências artificiais, as thumbs dos vídeos são feitas com IA, muitas coisas, muitas pesquisas são feitas com IA aqui no canal, isso tem agilizado de uma forma gigantesca o meu trabalho, eu queria um ranking dos maiores PIBs do mundo, cara, eu pedi para o chat IPT e ele me respondeu em 5 segundos, não precisei nem entrar no Google, entrar um monte de site, tentar filtrar informação, fechar um monte de banner, ah, cara, sabe aquele inferno, cara, ultimamente, não sei se, entrando aqui num outro bate-papo já, não sei se para vocês, mas para mim tem ficado, tem virado um inferno entrar em qualquer site hoje, cara, tu entra no site, puxa um vídeo, tu clica no vídeo, o vídeo não fecha, na verdade aquele X é no X falso que tu clica e abre a 365 bet, tu vai fechar a 365 bet, ai, cara, sabe o negócio assim, cara, e eu sou um cara que eu não gosto de usar, eu nunca utilizei nenhum tipo de adblock, coisa, porque eu vivo de AdSense, eu vivo esses banners que aparecem para vocês aqui, esses propagandas que aparecem para vocês, eu vivo disso, eu acho que, ai, sabe, mas eu fico pensando, meu Deus, cara, e no meu site novo, agora no papajarduro.com ou papajarduro.net ou papajarduro.br, vocês vão entrar e vai ter banners ali, mas não vai ser banner invasivo, não vai piscar na tua tela, não vai fechar a tua navegação, nada disso, né, cara, então, tipo, caraca, velho, sabe, acessar a internet, ultimamente, acessar sites normais, tem ficado cada vez piores na minha concepção, tá, vai lembrar que agora tem o chat EPT que faz muitas perguntas, tem o Copilot que faz perguntas ali que tu pode perguntar coisas legais, e agora o Google, vai ter o Google Search, vai ser com IA, então também vai evitar um pouco de aparecer esses banners, né, para os sites, aí vai, obviamente, vai dar cada vez menos grana para os sites, mas, aí para o público final, aí vai ser um bom resultado, e eu, obviamente, estou entrando no fim dessa festa, né, quando entra em algum lugar o bagulho acaba, eu vou entrar agora, eu vou fazer um site com banners, vai acabar isso aí de alguma forma no mundo inteiro, preste atenção, tomara que não, tá, eu estou dependendo disso, mas tomara, mas, cara, eu estou vendo que eu vou entrar no final dessa festa aí também, cara, mas deixa aí, cara, nos comentários se você tem usado inteligências artificiais, se você quer que eu faça algum vídeo falando de custo-benefício, custo-for-frame de novo, teve que atualizar aquilo ali para o Palette roubar uma informação mais afinada dessa brincadeira toda, mas eu vou, eu vou indo nessa, cara, muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço e até mais.